Aqui é o Renato da Matemática e hoje a gente vai resolver uma questão do TJ. Se você gosta do meu conteúdo, clique em gostei e inscreva-se. Canto e danço tem como uma negação a afirmação contida na alternativa... Então, olha lá. Vamos imaginar que a gente tem que negar A e B. Como a gente faz para negar a expressão A e B? A gente troca, nega as duas e troca o E pelo OU. Nega as duas e troca o E pelo OU. Portanto, vai ficar não A, não B. Aqui é E, vai ficar OU. Então, não A ou não B. Lembrando aqui que essa proposição é comutativa. Ou seja, A e B é a mesma coisa que B e A. E se eu negar B e A, eu vou obter exatamente a mesma coisa. Ou seja, nega as duas, não B e não A, e troca o E pelo OU. Ou seja, não B ou não A. Portanto, canto e danço tem como negação, nega a primeira, nega a segunda e troca o E pelo OU. Então, não canto ou não danço. Não tem não canto ou não danço? Não tem. Só que não canto ou não danço é a mesma coisa que não danço ou não canto. E não danço ou não canto corresponde à alternativa C.